A Prefeitura de Palmas lançou na última quinta-feira o projeto de zoneamento ambiental além de três parques para a região norte e sul da capital. Para a região sul foram apresentados os projetos do Parque do Córrego Machado e também o Parque do Sol. Já para a região norte foi apresentado o projeto do Parque Conecta Sussuapara. O evento aconteceu na Escola de Tempo Integral Anísio Espinola Teixeira e reuniu técnicos da Prefeitura de Palmas, além de técnicos dos Ministérios das Cidades e também técnicos do Meio Ambiente e Mudança Climática. Atualmente os projetos estão em fase de contratação de consultoria para análise da elaboração de um diagnóstico ambiental, da realização de estudos e também de projetos de drenagem. Os três parques serão pontos de encontro dos cidadãos palmenses e vai oferecer espaços de lazer, de esportes, cultura e também de preservação ambiental. Volto com vocês aí no estúdio.